E na esteira de quem conseguiu manter a renda e o emprego, você me dizia que já está tendo uma demanda reprimida, as pessoas estão voltando a consumir. Estão, Ana, e na verdade, isso já aconteceu no passado. Depois de grandes catástrofes da Primeira Guerra, da gripe espanhola, etc., nos anos 20, nos Estados Unidos, se observou um boom de consumo. É um pouco como as pessoas falam assim, bom, vamos compensar tudo aquilo que a gente não viveu nesses dois anos terríveis. Isso ocorre. É claro que, infelizmente, a maior parcela da população brasileira enfrenta o que nós vimos na matéria, perda de renda, uma dificuldade no mercado de trabalho. O mercado de trabalho já estava ruim, a taxa de desemprego já estava acima de 12%, passou para acima de 14%. Se a gente considerar a subutilização da força de trabalho, chega a quase 30%. Quer dizer, é uma coisa horrorosa a situação do mercado de trabalho. Agora, para aquela parcela da população que pôde fazer trabalho remoto, que pôde manter o emprego, etc., e tem um novo padrão, ela também aprendeu novas formas de consumo, certamente mais comércio eletrônico, vai continuar em parte com o trabalho remoto, vai ter... Agora está passando do serviço das coisas dentro de casa, voltando a bar, restaurante, cinema e eventos. Isso tudo está mudando rapidamente a cesta de consumo das famílias e está gerando muitos efeitos sobre preços, como a gente está assistindo.